Pessoal, nós estamos aqui fazendo a filmagem aqui da linha com o pessoal aqui do curso do garimpo começamos hoje a primeira etapa aí tem uma linha borrada de azul com preto, verde estamos furando aqui uma base essa base soltou, olha aí como é que ela está aí bonita e aqui ela soltou um caldeirão na semana passada esse caldeirão, aí ó foi produzido aqui umas conzitas semana passada nesse caldeirão e estamos aqui do lado de um grande stay igual eu sempre ensino aí pra vocês que na lateral dos stay tem a produção estamos aqui com seis alunos que vieram pro curso pessoal, está gostando aí? Boa demais A explicação está boa pra todo mundo? Está muito boa Então beleza, aqui agora, observa nós estamos aqui com a situação indicando um caldeirão no teto mostra aí como é que ele zoa Está aqui assim nesse canto não está zoando mais então a gente tem que fazer uns tiros aqui pra cima pra ver se ele produz aqui na frente nós temos aqui a base como vocês estão vendo aí, ó albita com crivilandita tem alguns borrões também de turmalina azul aqui ó, no quarto estou filmando rapidinho pessoal por causa da água aqui pra pingar no celular mas ó aí ó como é que tem a dedrita ok? a linha já está furada ó e nós vamos detonar já já então você de casa aí que quer aprender a garimpar vem pra São José de Safira olha aí como é que está verde o sabonete verde, ó apresentando bastante aqui com força aqui no meio da linha né? ó então é isso aí nós vamos saindo agora porque já está chegando a hora de fazer a detonação e fica ligado aí essa semana é a semana do curso de garimpo está gostando, irmãozão? muito tá beleza você quer ver de qual cidade? Caratinga Caratinga ô Caratinga, gente boa isso alô vamos saindo pessoal, quem quiser aprender a garimpar faça sua inscrição aí para o curso de setembro nós começamos o curso agora na parte da manhã já estamos mostrando várias coisas aqui para os alunos ok? pessoal de casa então deixa o seu like aí compartilha pessoal, vamos dar uma entradinha aqui enquanto acaba de furar ali aqui também nós temos um stay muito bom produziu aqui eu quero mostrar aqui para vocês é uma área que está parada aqui é onde nós fizemos um salva-vida né caso de uma emergência precisar pode sair por aqui nós tampamos aqui para poder passar por cima e aqui é uma área onde eu produzi aqui um caldeirão muito grande aqui ele tinha um metro e meio de comprimento aqui foi onde eu tirei um caldeirão aqui para dentro a gente tem mais área que produziu também aí ó olha como é que aqui está de cativo é está vendo? ó aqui é uma área de futuro aqui é uma área de muito futuro que ainda pode ser explorada olha aqui eu tirei descobrimos outro stay de pedra aqui esse stay vem ali olha ele aí esse troco aí antigo? não esse é da minha época aqui olha lá olha o stay passando aqui olha os cristais que nós tínhamos tirado aqui na época nem pedaço deles com gravação de turmalina aqui ó aí ó turmalina agarrada e o stay está aqui quem quiser vir ver olha aí outro stay já não é aquele mais ou seja é um serviço muito rico a cada 10, 15 metros aqui aparece um stay novo aí ó tem muita coisa sim tem muita coisa ainda para ser produzida aqui aí ó cristal com a louça sabonete o lítico roxo aqui no teto o lítico verde beleza? pessoal talvez você não pode vir fazer o curso compra o DVD através do DVD você vai aprender muito também tá ok? um abraço aí do pastor Gilberto nós vamos sair aí porque o pessoal vai montar os tiros ali já já olha o tamanho dessas cabeças olha o tamanho das cabeças de macaco aqui no chão ó tem perigo de um buraco desse ter uma onça dormindo aqui não lá no Goiás tinha uma onça dando cria é mesmo? mas cria perigo hein? o bicho pulou rapaz aquilo aí pessoal aqui tem alguns cristais que é da época que nós cortava aqui os restos de caldeirão né? que a gente nem levou lá para fora é fraco as peças melhor a gente vendeu tá vendo? então é isso aí olha só como é que tem óculos de ferro nessa linha ó cativos enormes aí ó tá vendo? olha só olha aí o britador lá é bom hein cara ele sentiu logo com aquele barulho no ouvido com aquele barulho no ouvido pra ele pessoal do canal boa tarde nós estamos aqui fazendo aí hoje o primeiro dia do curso de garimpeiro estamos mostrando aqui para os nossos alunos a responsabilidade do garimpo que trabalha dentro das normas do governo do exército do meio ambiente né? do igã então aqui nós estamos mostrando o nosso paiol um dos paióis nós vamos mostrar o outro agora vocês podem observar aí ó depósito número 1 o nome da mineração está logo ali na placa e dizendo e dizendo cordel detonante o número do CR aí na porta o paiol conforme manda a lei alambrado todo cercado com o extintor de incêndio trancado com o cadeado placas indicativas né? ali ó câmera de segurança câmera de segurança que grava e guarda em HD por muitos dias né? as informações necessárias então esse aqui é um dos paióis porque não se pode misturar espuleta no mesmo ambiente que a banana de dinamite né? então isso aí tem que ficar separado estamos aqui aproximadamente 200 250 metros de distância da residência né? e numa área onde não existe mais casas ao redor vocês podem observar isso aqui que é um dos requisitos do exército para que sejam liberados os paióis às vezes as pessoas veem os vídeos da gente no Youtube aqui para manutenção desse paiol tem o blaster que é uma pessoa credenciada na empresa autorizada a poder fazer essa movimentação de explosivo todo explosivo tem a sua nota fiscal tem o seu código de barra sua data de fabricação ou seja estamos aqui num trabalho sério numa empresa séria numa numa empresa com mais de 40 anos já de existência com decreto com tudo beleza gente? é a câmera de segurança eu já mostrei aqui também mas vou mostrar de novo de um outro um outro ângulo né? para que todo mundo veja aí ó a câmera colocada conforme pede a lei beleza? nós vamos ali agora mostrar o outro o outro depósito aí para os meninos deixa o seu like aí compartilha se inscreve no canal porque o Youtube não está fazendo apresentações de vídeo quando a pessoa não está inscrito então se inscreva no canal dá o seu joinha lá clica no sininho para você receber nossas atualizações todo dia aí beleza gente? olha pessoal aqui estou mostrando o outro o outro paiol né? onde fica alojado banana ali tem as plaquinhas mantenha-se afastado ali tem a câmera tem o para-raio né? pode ver que está distante do local onde tem o paiol com as espuletas ok? mostrar um pouquinho da nossa topografia aqui olha aí montanha linda ali de pedra ó e mostrar para vocês lá embaixo lá no meio das nuvens lá ó lá no fundo da filmagem está Ibituruna lá de Governador Valadares lá embaixo ó depois do rumo do meu dedo aqui está Governador Valadares beleza gente? então é isso aí deixa o seu like compartilhe um grande abraço tá aí a turma aí seis alunos fazendo o curso com a gente grande abraço quem quiser o manual do garimpeiro faça contato consultoria o mostruário das 50 pedras faça o seu contato que a gente vai estar te atendendo aí um abraço a gente vai